Na próxima reportagem da série Personalidades de Chaxim, você confere a história do seu Darcy Lopes da Silva, de 85 anos. Ele tem formação em farmácia e química, foi proprietário de um hospital em Chaxim, é escritor e acompanhou todo o desenvolvimento do município. A reportagem completa é nesta terça-feira, aqui no Canal Ideal. O Canal Ideal apresenta Personalidades de Chaxim. Oferecimento Gesso Chaxim, Casa das Cuias, Ideal Veículos, Rede Grande Oeste, Transportadora Lunardi e Odonto Top.